Olá, olá, seus lindos e seus lindos, ensino mais um vlog pra vocês. Antes de começar esse vlog, eu gostaria de pedir pra vocês se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação no final do vídeo. E aqui, na descrição, tem as minhas redes sociais e minhas caixas postais. Família, eu peço a todos vocês pra não pular os anúncios, ver até o final e ajudar a crescer o nosso canal. Além disso, sempre dão uma olhadinha ali na comunidade, sempre em uma idade, tá bom? E outra coisa também, eu vou deixar aqui também, vou pedir sugestões de vocês, dicas de vídeo ou receitas, tá? Receita da vovó, e aí eu vou dar crédito, lógico que eu vou dar crédito pra vocês, vou falar o nome do canal ou o nome de vocês, tá? Eu vou dar beijo, com certeza. Então, quem puder me mandar uma receitinha legal pra me experimentar, e também indicar aqui no canal e falar sobre sua receita e talcésimo, né? Lógico. Então, ó, beijo muito a todos, obrigado. Desculpa aí, tô atropelando as vezes, tô muito cansada, eu não sabia o que que é. Então, é uma correria, a minha vida está uma correria, mas eu sempre queria saber, né? Por tudo. Beijos a todos, quem pôdeu, gente. Tchau. Bom dia, meus amados, que Deus abençoe o dia de vocês, a família de vocês, tá? Vamos se preservar, vamos se cuidar, quem puder ficar em casa, fica. Vamos usar máscara, vamos usar o óxido gel, vamos lavar as mãos corretamente, nada de aglomerar, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Beijo, Luiz. Hoje a gente vai fermifugar os animais, tô muito feliz, porque é algo necessário, né? Então, pra quem não fermifuga, fermifuga, porque vale a pena, tá bom? É meio de vermelho, hein? O que dá? Ela não gostou, não. Tá vendo? É porque é pingado assim, se fosse na comida, ela nem ia sentir. Não, ela foi, ó, não botou, não, ó. É, mas tem que ser assim mesmo. Ó, tá vendo? A cara dela. Lutou na boladona, mas não foi, não, ó. Graças a Deus. Peraí, peraí, meu filho. Ai, tá vendo? Olha só. Ele já tá assim desde, tá vendo? De trás. Ele já tá bem velho. É assim mesmo. A cara dele. Olha, meu filho, se vê você. Tá bom. Vai ficar lindo o rodinho. Carnaval. Beijo, beijo. Que é gay. Ele não gostou, não, quer não. É? É não. Ai, gente, foi mal, filho. Você é ruim? Ele tá sem mesmo, não lembra? Não, não. Caraca. Tá ferrado. Tá ficando velho, porque a pouco é só satisfeira. Gordinha também retomou. Ficou um pouco bolada, né, filha? Tô filmando. Vai ficar o quê? Tô gravando o cabelo mesmo aí, né? Que seja a mais bonita da mamãe. É, mamãe, filha. É, mamãe. Ai, que seja a mais bonita. Ah, ficou tão magrinha, gente. Sete cachorrinhos. Mas, enfim, vai melhorar, se Deus quiser. Né, mamãe? Né, mamãe? Gordinha, gordinha. A gente tem que tirar várias fotos com ela, gente. Porque depois, daqui a pouco, ela vai embora. Então, a gente tem que tirar mais fotos com ela. Eu tava pensando, a gente não tá tirando foto com ela. Vamos tirar várias fotinhos com ela. O que foi? O que foi? Hã? Você quer sair? Quer? Quer? Pituca. Você quer sair, Pituca? Quer essa aí? Quer? Sim? Tá bom. Vamos abrir a porta pra ela. Ela é a menina muito pediante, ó. Tá bom. Tchau. Sempre assim, gente. A noite toda. Meu Deus. O que foi? Hã? O que que houve? O que que houve, gostosa? Você me mordeu. Você não pode morder sua avó. Você não pode morder sua avó, não. Né, Pituca? Hã? Gente, eu quero dar... Eu quero dar um nome a ela, gente. Eu não consigo... Pensar no nome dela. Sabe um nome apropriado pra ela. Eu quero... Eu quero... Vou deixar uma enquete? Logo, logo, tá? De nomes, assim. Parece gostoso aqui. Amada. Amada. Vocês viram, né? Que ela fica me acordando pra sair toda hora do quarto. Essa abusada. A altura do campeonato. Eu tenho nós todos daqui de casa. Tem que tomar banho de caneca. Ai, que maravilha. Gente, é uma coisa que a gente não consegue tomar banho direito, né? Ai, meu Deus do céu. Olha de falar. Olha de passar essa aprovação. Vou te falar. Tá difícil. Ai, enfim, né? Vamos tomar um banho. Vamos fazer uns ensaios ali fora. E aí, depois, na volta, que tá um calor danado, eu vou ter que tomar outro banho, né? De novo. Mas, ainda bem que tem ali pra gente, né? Tirar. Que eu vou mostrar pra vocês. Que eu mostrei no outro vlog. Que eu vou jogar antes disso. Mas, enfim. Essa é uma das desaprovações que a gente vai sair dessa casa. Infelizmente, não dá. Porque eu tenho que tomar banho de baldinho. Que legal? Então, assim. Ó. Ó, enchendo. Ó. Entendeu? Então, assim. É fogo, cara. As coisas da mudança tá aqui já. Algumas coisas já tá resolvida. Enchendo esse torneio fica mais fácil pra tomar banho mais tarde. A copa da Petinha, né? Petinha. A mãe dela come tudo. Ali vocês já sabem o problema que tá, né? Aí eu já lavei essas roupinhas ali na bacia. Porque não dá. Usar o tanque, vocês já sabem o problema que eu vou jogar pra vocês, né? E esse lugar que a gente pega a água pra tomar banho e etc e tal, né? Jogar água no plazo. O restante da roupinha tá ali. Gente, também. Hoje minha mãe foi se vacinar, né? Contra a coronga. Graças a Deus a primeira dose. E é uma filha enorme e ela pediu pra gente não acompanhar ela porque é uma filha enorme. Muita gente, né? Reunida e não vale a pena. E aí eu tinha que resolver algumas coisas também aqui em casa. Né? Inclusive, né? Tiraram a árvore dali pra mostrar pra vocês. Logo porque a gente vai embora, né? Porque ficava lameado ali e a gente também, era um dos motivos de a gente ir embora também que eu não mostrei no outro vídeo. Vou mostrar pra vocês. E aí ele tirou a árvore, podou a árvore, né? Enfim. Então eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha lá. Foi podada. E agora, ó, tá tudo... Isso aqui é da minha vizinha que ela vai tirar. Aí os gatos ficam ali brincando, cachorro. E aí agora não vai ficar lameado aqui. Então, oi. O que foi? O que foi? Vovó é vovó. É a bagunceira da vovó, filha. Ó, mordeu meu rosto. Filha da mãe, rapaz. Ser humaninho vagabundinho. Ai, mordeu. Enfim. Agora, o próximo, né? Que vier, não vai ficar lameado. Enfim. Vou tomar meu banho, gente. Já volto. É o papai, filho. É o papai. É o papai, filho. É o papai, minha mamãe. É o papai, mamãe. É o papai. Olha, papai. Não briga com ele, é papai. Vou ter que lavar tudinho, porque a gente depois... Que tirou essa árvore vai dar uma melhorada, né? Mas... Eu vou ter que me mudar mesmo, porque tem problema de encanamento, etc e tal. Tem gente arranhando a sandália dos outros? Tem? Tem não, né? Mas, gente, também, hoje minha mãe foi se vacinar, né? Contra a coronga, graças a Deus, a primeira dose. E é uma filha enorme. E ela pediu pra gente não acompanhar ela, porque é uma filha enorme, muita gente reunida e não vale a pena. E aí eu tinha que resolver algumas coisas também aqui em casa, né? Inclusive, né? Tiraram a árvore dali, vou mostrar pra vocês. Logo porque a gente vai embora, né? Porque... É... Ficava lameado ali e a gente também... Era um dos motivos de a gente ir embora também, porque eu não mostrei no outro vídeo. Vou mostrar pra vocês. E aí ele tirou a árvore, podou a árvore, né? Enfim. Então eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha lá, foi podado. Né? E agora, ó, tá tudo... Isso aqui é da minha vizinha, que ela vai tirar. Aí os gatos ficam ali, brincando, cachorro. E aí agora, não vai ficar lameado aqui. Então, oi? O que foi? O que foi? Vovó? É, vovó? É a bagunceira da vovó, velha? Ó, ó, morreu do meu gosto. Filha da mãe, rapaz. Ser um maninho vagabundinho. Ai, mordeu. Enfim. Agora, o próximo, né? Que vier, não vai ficar lameado. Enfim. Eu vou tomar meu banho, gente. Já volto. É aqui, ó. Você pinta? É aqui, ó. Aqui tá roxo, é. Nossa, lindo que vinha. Agora tá imune. Gente, tem os dados da minha mãe. Lógico que eu não vou, né? Deixar. Ela tomou. Sim. Graças a Deus. Laboratório da Fiocruz, né? E agora ela vai ter que ir até na dia 9 do 7. Então, é isso. Muito feliz, gente. Muito feliz mesmo. Gente, eu vou experimentar. Eu não sei se é gostoso. Não sei. Se vocês experimentaram, falam comigo, tá? Depois eu vou experimentar e vão ver, hein? Tchan, 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 tchan. Vamos lá, hein? Vamos lá. Uma mão só não dá, gente. Mísico. Olha o pedaço de... Meu Deus do céu. Vamos ver. Peraí. Muito bom. Gostei. Tem morango aqui? Morango. Não, não, não. Gente, o nosso último pedacinho de bolo. Vou dividir eu e as mim. Olha que sobrou. Da Páscoa. Vou deixar até o link aqui. A gente vai comer esses aqui. Que sobrou, né? Passou a Páscoa, mas a gente vai terminar isso aqui. Vamos fechar com chave de ouro. Aí, gente, meia-noite vai ser um pãozinho. Com aquela linguiça. Não tem aquela linguiça de churrasco, então. E eu botei um molho de alho. Então, é uma delícia, gente. Surpreendi. Põe um suquinho aqui. Olha, amor da minha vida, menino. Olha, que coisa mais bonita da sua mãe. Toda linda. Olha, gente, que coisa mais gostosa do mundo. Não vou nem mexer pela cor dela, olha. Ela é muito carinhosa. Muito mesmo. Parece um caracol. Olha a posição dessa linda. Que coisa mais gostosa do mundo. Olha a patinha dela. Olha. Meu Deus do céu. Minha coelha. Parece um coelho. Né, minha coelhinha? Gente, essa gata é muito linda mesmo. Oi, gente. 1h33. 1h33, eu acho. 1h35 da manhã. E eu acordada. É, tô lendo algumas coisas. E-mails, né. E me organizando aqui. Eu vou ter que editar um vídeo ainda. Mas tô sem sono. Aí, a gente não tá dormindo. Tá dormindo. Tá dormindo. E é isso, gente. A gata tá muito agitada. Cadê ela? Olha, eu acho. A gata tá muito agitadinha também. Brincando, né? É, novinha? Enfim. A gente tá aqui. Eu vou tentar tudo dia. Porque amanhã tem faxina na casa. Não sei se eu vou fazer tudo, mas enfim. Eu vou tentar. É isso. Tchau, gente. Obrigada por ter ficado até o final. Tchau. Obrigada por ter ficado até o final. Beijo de luz a todos. Tchau. Fique com Deus. Se cuide.